Eu sou o Matheus Wilde da Wilde Imóveis e hoje eu estou trazendo para você uma opção diferenciada, um imóvel rural Uma chácara que fica bem aqui próximo ao Parque do Gaúcho Tem um açude e agora eu vou mostrar o resto de dependências para você Confira no vídeo O imóvel é bem amplo, tem bastante extensão Vai até lá os eucaliptos, tem toda essa área aqui molhada onde tem o açude E aqui mais para cima depois tem uma extensão bem ampla E na chácara conta uma casa, um galpão e mais dependências Como vocês podem perceber lá no fundo onde estão os eucaliptos é o final da extensão aqui da chácara Tem uma boa extensão, ele é bem amplo Todo esse espaço aqui para arrendamento Toda a lateral, fundos e frente dele, toda com ar amado em bom estado Também uma terra fértil Sem capinha noni Onde pode ser feita para toma de cavalos, para engorda de bovinos Tem várias funções e pode aproveitar esse espaço para várias funções Depois na extensão para lá, toda aquela extensão que eu já mostrei para vocês E depois aqui tem mais um ar amado, onde aqui nós temos depois mais ainda um galpão e uma casa Uma casa com areira, três dormitórios e depois tem mais dependências Aqui nós temos mais toda essa extensão aqui para utilização E depois aqui nós temos mais uma casa com dois dormitórios Depois aqui nós temos mais galpão, mais dependências E aqui depois nós temos o acesso e toda a frente aqui do imóvel Toda essa casa conta o imóvel Mais essa área e mais toda essa região Se você gostou desse imóvel e quiser maiores informações Basta você contatar através dos nossos telefones de contato 3242619199540929 Nosso plantão Ou então pela nossa sede na Osório 1089 Ou também pelo nosso site www.wildimóveis.com.br Esse foi mais um imóvel ofertado pela Will de Imóveis para você